Nossa tropa Ai bugou meu molador Mano tá difícil rapaziada Essas filhas da peixe joga muito mano Vou ter que meter a move A move do nobro Do nobro Caralho rapaziada Logo 30k Esquece Agora vai ter que ser um Sats Agora tem que ser um Sats Não não rapaziada Que isso mano Chama o Woodson Amorim rapaziada Cê tá doido filho Mano eu quero ver os haters falando FZN não tem sense de um pinão Não tem o que doido meu amigo Olha isso Não dá véi Jogar demais esquece Rapaziada invadi uma livezinha aqui Mano e a mina tem a sense do nobro Apelhão rapaziada Não sabe pro FZN e FPS Nossa Nossa Essa está linda E aí FZN Meu Deus do céu E aí FITALPEST Seja bem-vindo da live Opa obrigado Tudo bem Tudo ótimo e contigo Eu tô bem mano É o rei do peito Ave Maria Ave Maria Bora ver se ela vai se rita Gravar um vídeo comigo rapaziada Vídeo de mini scrap Como é que é E aí FZN Humildão hein Coisa boa Ave Maria Ó Vamos ver se ela vai aceitar O X1 rapidinho Só pra gravar um vídeo comigo Tu tá mentindo né Tá me trolando Oxi É pegadinha Alec Ai mano eu vou chorar na live Não chora não Se não é FNZ chorar junto Eu também Ela vai ou não vai rapaziada Não sei Pega leve comigo Eu sou ruim Eu que tenho que falar né Pra tu pegar leve comigo Você não Ó deixa o like no vídeo aí FI da PEST Deixa o like Mas tem que ser eu e mais um Pra me ajudar né FZN Like like Tanana Ó mandei rapaziada Nossa a tropa Tô realizando um sonho Cadê a minha irmã na live É a gente boa né mano Olha FZN mesmo Can Vou chorar O pior é meu nick rapaziada FZN.GF Tá ligado Pelo amor de Deus Ave Maria doido É Comigo demais Sem palavras Brabo olha Insano Tamo junto velho Cripa família Cripa família Nobro apelhão Ave Tropa Toque por mim aí Eu sei que não vou ganhar mais toque Troque por mim Eu sei que não vou ganhar Cadê a confiança FI da PEST Bora rapaziada Ó rapaziada Deixa o like no vídeo aí mano Que eu vou tentar Daquela amassada Tá ligado rapaziada Mas Eu sou ruim Então eu não prometo Tá ligado Bora rapaziada Tô sentindo Que eu vou tomar na bunda Rapaziada FNZ tá meio que sem a sense Hoje mano Faz um tempinho Que eu não jogo free fire Rapaziada Faz um tempinho Que eu não dou umas balas No fogo Ó Já errei a move mano Isso aqui não é normal Rapaziada Tô brincando Bora Vou pegar um bobo aqui mano Já pego um bobo aqui Tá ligado Bota a cara Bota a cara Pro efeito Toma Nossa Já peguei uma boba FI da Beste Tá ligado Caralho Que bala mentirosa Rapaziada Hoje Vai me carregar Tá né gata Tô bem Nossa Cadê ele Cadê ele Tô pensando na cara aí De esse céu amarelo Seja bem-vindo à live gatona Cadê ele aqui Vou na cautela Porque eu sei que a mina Joga bem rapaziada As mina tem a sense Do nobru Apelão Ave Maria Doido Cadê ela Oxi Ó Na move Eu vou meter Na move Oxi Toma Oxi Que isso Caralho FI da Beste Vem mó Tipo Mó na raiva Tá ligado Eu vou ter que matar E sem que dar a Beste Tá ligado Rapaziada Nossa tropa Olha isso Não dá mano Jogar muito Esquece Já comecei Ah tá bugando Essa miséria De emulation Meu amigo Eu vou tentar jogar de ump Rapaziada Vocês impedem Vocês impedem muito Toma Toma aquele carpinha Eu não sou muito de ump Mas eu vou tentar Rapaziada Só pra vocês verem Que o FNZ Tem a sense Da ump Também Rapaziada Nossa tropinha Tô jogando contra Uma linda Eita Ai Abri Não gosto Aqui Esse round Aqui Oxe Meu bolete Minha bunda Toma Ai Caralho Rapaziada Nossa Tomei na bunda Pra Gabi Mano Que isso Rapaziada Tô louco Nossa Tropa Olha isso Não dá Mano Nossa senhora Você é louco Olha a Gabi Ganhou o chat Ave Maria Boa Gabi Insana Vou tentar matar de ump Rapaziada Tem uns caras que falam FZN Não tem a sense da ump Ai O FZN Não tem sense de ump Tá me tirando Vou ter que provar Como? Provar Pra provar Pra vocês Mano Que eu tenho Aquela sense Toma Aquela sensezinha da ump Rapaziada Que isso Ah tropa Não dá não Joga muito Rapaziada Poxe O Lobo Otano Memo Dog Movimentação Ai Caralho Tá difícil Tu assiste Da vez Em que sentido Ai caralho Que isso Rapaziada Tem que me ver a move Nossa tropa Ai Bugou meu molador Mano Tá difícil Rapaziada Essas filhas da peste Joga muito Mano Vou ter que meter a move A move Do nobró Do nobró Caralho Rapaziada Logo 30k Fiz Esquece Agora vai ter que ser um Sat Toma Vai ter que ser um Sat Bate esse cara Não não rapaziada Que isso Chama o Woodson Amorim Rapaziada Cê tá doido Filho Mano Eu quero ver os haters Falando Fizem Não tem sense De ump Não Não tem o que Doido Meu amigo Olha isso Não dá Joga demais Esquece Mano Eu vou Vai ser de ump Rapaziada Vai ser só de ump Só pra vocês ver Tá ligado Que o FNZ Também tem a sense Da ump Diferenciada Eu só jogo de arma de um tiro Porque eu gosto Rapaziada Mas eu também sei Toma Figa peixe Olha Não dá não Opa Ai Eu tô falando Rapaziada A minha sense Da ump Também é boa Rapaziada Só que vocês não veem Eu jogando de ump Tá ligado Rapaziada Mas o FNZ Tem a sense Pelona Mano Será que dá pra nos Ir a tropinha Tem que matar ele Pelo menos uma vez Pra honrar Aí na live Ai Quase que eu morri Pro drop Mano Nossa Que isso Eu perdi Meu colete Mano F pulmão Do FNZ Tô brincando Toma Eita tropa Que matei uma vez Família Eita Realizei um sonho Né Tô na linha De uma vez Só o peito Mas esquece Clã Tamo junto Tamisa Ah Tô errando o Rudy Tô errando o Rudy Oxi Oxi Errei o Rudy Mas matei Rapaziada Opa Opa Isso não é ideia Não Boa Oxi Tô frenando pra caramba Rapaziada Minha bala não quer Toma Minha bala não quer Sa- Oxi Rapaziada Não entendi Mas compreendi Mano Minha bala não tava saindo Rapaziada Oxi Esse jogo me odeia Só pode Que patrofia Eita Esquece A doze Cantou Na cara Família Eita Só pra não Ficar feliz Em chat Daquele jeitão Toma Toma Aquele site Gostosinho Mi Oxi Miojim Ah não Ai Oxi Já sentou o dedo Velho Oxi Oxi Miojim Rapaziada Um tang Nossa tropa Matou muito zero sense Rapaziada Alguém me Ai Calico Me deu uma sense Ah Deu merda Toma Mano Ela não morre Rapaziada Caralho Eu dou capa Não morre Mano Que que isso Cara Tá bom Né tropa Pra não Ficar feio Vapo Mata Na USP A Maria Shopping Seus filhos da peste Empatou Toma Pulei botando Pulei botando Rapaziada Nossa Ele não deu tudo Tô nervosa Olha Já vi a lenda Oxi Ai Vai na franco não Olha que filho da peste Mano Ia matando a crocô Rapaziada Oxi Toma Ai é foda Né filho da peste Caralho Ia me sentar o dedo Ali mano Que isso Caralho Quase tô Perco meu pulmão Ali mano Eu não sei feito Mas eu poderia dar Né ó Toma Eita tropa Que tiro foi esse Cruzes Maria Joga muito Não dá Credo Joga demais Não dá Mas dois Rodizinho Eu ganho Só que tá difícil Mano Esses filhos da peste Tem a sense Tem a move A sense do peito A move do Jeffão Muito obrigado Cê tá perdida Cê tá perdida Peguei Tá ligado Joga muito Joga muito não dá Olha isso Como eu tomo esse tiro O que eu tô sentindo Ai tá esperando muito Rapaziada Parece eu jogando Tá ligado Tô usando Toma Opa Caliquinha Não fica no analógico não O final filha da peste Mano Último Ah Afinei Mano Último Rodizinho Rapaziada Vou ter que Finalizar Mano Bota a cara Toma Oxi Tá perdida A filha da peste Ué rapaziada Ué Não entendi Mas compendi Tô lá botando Nossa Tomei uns sites gostosinho Mano Olha ela comemorando Rapaziada Quero serpisa Mano Ai Aaaaaaai Cripa Tropa Que capão Tropinha Esquece Não dá Tropinha Cripa Ai calica 5x6 Chat Esquece A mandraka Reda carapima Tô brincando Tropinha Nem eu acreditei Nesse capa Que eu dei Chat Ave Maria Doido Vou ter que Finalizar Rapaziada Tô só tomando Na bunda Toma Toma Não pula não Mano Não pula não Ah Apinei Zero sense Do FNZ FSP Opa Tá aquele pulinho Vai Aquele pulinho Toma Aquele pulinho Rapaziada FNZ Profeta Rapaziada Mas rapaz Você é louco Rapaziada As minas jogam muito Você tá doido Rapaziada Tomei cada bala Mano Cada bala Pelo amor de Deus Rapaziada É isso aí Temos juntos Jogaram muito É nóis Tamo junto Nossa Que tiro foi esse Jogou demais Você é louco Vapo Eu que agradeço Se for vídeo lá no canal Vou lá Vou lá conferir Os sites que eu tomei na cara Ah viu Maria Tamo junto aí Obrigado aí pelo vídeo Jogaram muito aí É nóis É nóis Tamo junto Rapaziada Rapidão mano Se liga só mano Quem puder me ajudar Rapaziada De coração mano Eu to fazendo live Rapaziada Todo dia Na Bigo Live Então de coração Se você puder Clicar no link E clicar pelo meu link Rapaziada E baixar Bigo Vai me ajudar demais Rapaziada Baixa Bigo pelo meu link Lá mano E crie uma conta live Tamo junto Rapaziada É nóis Se você puder me ajudar Tchau E se você puder me ajudar Você puder me ajudar Tchau E se você puder me ajudar